Eu sou teu céu, toda do avesso Você é meu sol, onde me aqueço Gota a queimar, transborda o peito Leite no céu Gota a queimar, branca no preto da noite Via lá, tchau Branca no preto da noite Via lá, tchau Eu sou teu céu Toda do avesso Você é meu sol, onde me aqueço Gota a queimar, transborda o peito Leite no céu Eu sou teu céu